Então, acabou o dever? Não, é revisão de matemática, tá brabo. Você me dá uma ajuda? Se eu puder. Ah, Paula, você é fera em matemática. É, mas às vezes eu me esqueço. Ah, mas isso você já me ensinou uma vez. Regra de três, eu me esqueci com uma arma. Eu quero saber quantos porcento o 15 é de 700. Então eu ponho o 5 tá pro 700. Assim como o X tá pro 100, é isso? Eu não sei, não sei. Ah, como eu não sabe, você mesmo um dia disse que você era mole. Um dia lá na minha casa. Eu ponho o 15 ao lado do 700 ou o 15 ao lado do 100 ou 700 ao lado do... Não, 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 peraí, peraí, eu não sei, eu já te disse que eu não sei. Eu não tô com a cabeça boa, eu acabei de sofrer um acidente. Você tem que entender também, né? Eu esqueci da... Ai. Ai, meu anjo. Ô, meu anjo. Desculpa, tá? Eu queria te ajudar, mas eu fiquei nervosa porque eu não consegui, tá? Que estranho. Você, de repente, ficou igualzinha, Thaís? Que isso? Não disse bobagem? Tá maluco, ué? Esquece isso. Igualzinha, Thaís. Ai, amor. Eu tava aqui tentando ajudar os Eloís na lição, mas eu não sei mais nada de matemática. Eu já esqueci tudo, vou ter que fazer aula. Não sei nem mais quanto é 2 mais 2, né? Tô ruim, fala. Tô ruim. Tô ruim, pronto. Ai, Zé, Zé. O clima tá mais estranho do que já tava, Camila. Depois que o papai saiu de casa, eles estavam bem pra baixo, mas... Pelo menos a mamãe, ela tinha alguma esperança dele voltar. E ele, bem ou mal, ele tava... Ele tava mais animado com esse novo desafio profissional. Agora não. Agora o clima tá pesado mesmo. Não sei, mas... Parece que eles tão me escondendo alguma coisa, sabia? Será que o papai também tá desconfiado? Desconfiado de quê? É que, sabe... Esse cara que comprou o restaurante? O tal do Jaime Corrêa? Uhum. Então, eu acho que não foi ele que comprou, não. Como assim? A Suzane, olha. Ela só mudou o convidão. E ele disse que ele também acha que esse tal de Jaime Corrêa tá envolvido aí no lance de testa de ferro. Que é quando o cara faz o negócio pro comprador de verdade não aparecer. E daí que eu acho que foi o Fred que comprou o restaurante pra ajudar o papai. E você não perguntou isso pro Fred? Vocês são casados agora, Camila. Tem que ter uma conversa de igual pra igual. Eu sei, Ju. Mas se ele não me contou é porque ele não queria que eu soubesse. Mas vê que ele tá querendo guardar segredos, sei lá. Então, me imagina se não foi ele. Eu pergunto e ele diz que não é minha cara de taxa. Mas eu vou descobrir isso de qualquer jeito. E eu vou descobrir a verdade sobre esse bendito depósito na minha conta. Ai, ai. Já tem tanta coisa que eu não tô entendendo. E agora é isso. Uma mãe desse jeito. A gente sempre soube que ele não tinha o melhor casamento do mundo, né? Mas eu nunca imaginei, Ju. Tudo que é sólido desmancha no ar. Não dá pra gente ter certeza de nada nessa vida, Camila. Não dá pra gente ter certeza de nada. E aí Quem se PP